Vou me derretir nessa colha Ai, tá frio, não tá? Não, tá? Não, não reclama de frio, porque senão você sabe o que acontece Não, o negócio é na hora de dormir que é outro, todo dia Não se pode reclamar disso, reclama de calor, né? Chamou, pô? Eu quero ver quem é capaz Deixar isso Deixar isso Sai, olha como vai ficando amarelado o palmito, pra ficar fora da geladeira É Nossa, acabou a batata Acabou Acabou Ah, dá, por favor Espaguete Espaguete Posso? Você precisa Deixa aqui Lixão Lixo De print Print De print De print De print Tip Primeiro. Tá bom, né? Nossa, comida da mamãe é muito boa Já pode casar Nossa, corre igual Já corre da cruxa A gente vai passar bem Já falei, né? Já